Em 1660, foi estabelecido um convento em honra da Virgem da Encarnação, no Funchal, no lugar onde tinha sido construído o recolhimento Santa Teresa de Jesus, alguns anos antes. Foi uma iniciativa de Henrique Calaça de Viveiros, cónego da CE, que fizera a promessa de levantar um mosteiro na quinta de que era proprietário, quando Portugal restaurasse a independência. O Convento de Clarissas funcionou até 1834, mas ao abrigo da Reforma Geral Eclesiástica foi extinto, como os restantes conventos, mosteiros, colégios, hospícios e casas de religiosos de todas as ordens. O Convento da Encarnação encerrou definitivamente a 20 de abril de 1890, com a morte da última religiosa, a Madre Vicência Violante do Céu. O edifício foi demolido em 1905, já a Capela da Encarnação, construída ao estilo manualino, por volta de 1510, permaneceu de pé até os dias de hoje.